Socorro! Estou precisando de um colo. Alguém pode me ajudar? Existem milhares de pessoas fazendo este apelo e a espiritualidade nos recomendou gravar este vídeo. Em primeiro lugar, você que acessou, na esperança de encontrar uma palavra amiga, um norte na sua vida, fique sabendo que você não está só. Não foi por acaso que você acessou o meu canal. Não foi. Porque Deus, onisciente, onipotente, onipresente, manifesta de diversas formas em nossa vida, através de sinais. É uma frase, um amigo, um livro, um toque, mas você não está só. Então, eu queria lhe dizer o seguinte, você precisa fortalecer-se espiritualmente. É. Porque as dificuldades, elas sempre vão aumentando, como os atletas. Conseguiu pular X, vai pular Y. Conseguiu nadar tantos metros, vai nadar tantos outros metros. Conseguiu isso, vai conseguir aquilo. Então, as dificuldades da vida também, elas aumentam. Agora, não é, o problema não está nas dificuldades que estão aumentando. O problema está na pessoa que não está se preparando para enfrentá-las. Como é que a gente prepara para enfrentar a vida? Primeiro, te amar, gostar de você, investir em você, achar que você é capaz. Parar de pensar que é o outro que vai te dar alguma coisa, que é o outro que vai te dar oportunidade. Nada disso, esquece, isso não existe. Quem vai te dar oportunidade, quem vai te levantar, quem vai sair desse buraco, é você tomando uma decisão. Vai, pega o espelho aí agora, por favor. Pega o espelho e olha para você. O que você está fazendo com você, cara? O que você está fazendo com você, querida? Olha aí. Não, por favor, por favor, dê um sorriso e fala, prometo cuidar de mim. Prometo cuidar de mim. Eu me amo e não posso mais viver sem mim. Isto. Esta é a primeira ajuda. E a segunda ajuda, ore comigo no meu canal, Sueli Bras Costa. A oração mais poderosa do mundo. Vamos reverter este quadro, tá bem? Estou com você. Sinta-se amado por Deus e por nós. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever.